E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus! Mais um vídeo aqui da Fazenda Araras. Hoje vou mostrar para vocês os porcos e apartando as vacas de leite. Já está quase na hora de apartar as vacas. Aí vim aqui no chiqueiro. Gente, esses porquinhos engordou de uma semana para cá. Leitou, cresceu bastante também. Vou ver os leitãozinhos. A mãe já desse leitão. Eles estão com 40 dias. Quase já na hora de desmamar. E aí 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 Esse porquinho, ó, podia ficar para cachaça. Ele é bonitinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tem um capado aqui também. E aí E aí Vou ver se eu acho o cachaço daqui, se ele tá ali embaixo. O cachaço tá aqui de boa. Daqui 10 dias, 10, 15 dias no máximo, ele vai soltar a porca junto com ele de novo. O deitão tá com 40 dias, depois de 50 aqui, em casa já desmama. Aí desmama o dia que dá tempo. Igual hoje eles vão vermifugar os bezerros de leite, arrumar um coxo pra começar a tratar das vacas de leite. Aí o dia que sobrar um tempinho já, na semana que vem, já vai soltar a porca aqui no mangueiro. Já tá quase na hora deles apartarem as vacas, eu vou lá do outro lado pra mostrar um pouquinho deles apartando e vermifugando os bezerros daqui de casa. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?